Fala galera, o Grêmio viveu um sábado bastante agitado, até pelo fato da direção estar no Rio de Janeiro acertando os últimos detalhes para a permanência do técnico Renato Portaluppi E também agora parte em busca de um novo diretor executivo, até porque Rodrigo Caetano disse não, vai permanecer no Atlético Mineiro e neste conteúdo algumas atualizações sobre o dia tricolor aqui no canal Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no Youtube Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de 5 reais, premiação máxima que pode chegar até 20 mil reais Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueados, neste domingo começa a Copa, o Brasil vai em busca do Hexa e a X6bet tem grandes barbadas aí para você, tá legal? Bom, eu começo falando sobre a busca por um novo diretor executivo, até porque o Rodrigo Caetano, você já viu aqui na thumb que chama este vídeo Ele tomou sua decisão e a sua decisão é de permanecer no Atlético Mineiro Até o presidente Alberto Guerra, ele disse no dia da sua posse, quarta-feira na Arena, que ele não prometeu a vinda de Rodrigo Caetano Que ela estava condicionada a uma situação aí da SAF e do Galo Mas Rodrigo Caetano aí teve uma reunião com a direção do Atlético Mineiro ontem E à noite comunicou ao presidente Alberto Guerra, informação do nosso Rafael Pfeiffer na Rádio Guaíba De que vai cumprir aí o seu contrato com o Atlético Mineiro, que é longo E também, mesmo que o Atlético vire SAF, os planos são de Rodrigo Caetano ficar em Belo Horizonte E isso faz o Grêmio agora acelerar a busca por um novo diretor executivo Eu fui buscar maiores informações sobre este plano B da direção e agora os nomes são mantidos a sete chaves Um segredo muito grande, a direção aí, ela prefere agora não externar qualquer tipo de nome Até porque o Tricolor tem pressa, todas as possibilidades de contratação de Rodrigo Caetano foram esgotadas E agora o Grêmio, ele busca aí um profissional que seja o mais adequado possível Para tocar o planejamento do futebol ao lado do vice de futebol Paulo Calef E também do diretor de futebol Antônio Brum Até o Rodrigo Caetano hoje, ele estava em fotos aí no perfil do Atlético Mineiro Que anunciou Eduardo Cudê como o seu novo técnico E a gente viu até no Twitter oficial do Galo Rodrigo Caetano, o ex-goleiro Vitor, que é dirigente lá no Atlético Mineiro Com Eduardo Cudê, que vai trabalhar no Atlético Mineiro E está de volta aí ao futebol brasileiro, o ex-treinador do Internacional Sobre Renato Portaluppi, o segundo tópico deste vídeo Definição da sua renovação ficou para este domingo Eu mantive contato ao longo do sábado com dirigentes do Grêmio Que me confirmaram aí as reuniões com o Renato E ao que tudo indica, a sua permanência está muito próxima aí de ser anunciada Deve acontecer até neste domingo E o Renato, que deu uma entrevista bem interessante ao Rica Perrone Ele colocando o seguinte, que o Grêmio precisa reforçar O Grêmio precisa contratar até para ter aí um 2023 sem maiores sustos E as conversas hoje, já teve uma primeira reunião Dos dirigentes do Grêmio com o Renato no Rio de Janeiro E a tendência muito forte é que neste domingo O acerto seja aí sacramentado E os jogadores aí, pelo menos que o Grêmio já enviou propostas oficiais Felipe Carbadio, volante do Nacional E também Franco Cristaldo, o meia do Huracan E até Paulo Calef, na entrevista que deu à Rádio Guaíba Garantiu que muitas negociações estão em andamento Sabe da ansiedade do torcedor Mas que o Grêmio trabalha forte, sim Para qualificar a sua equipe para a temporada de 2023 Este conteúdo foi um patrocínio de X6bet e melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana Grande abraço a todos